Paulo, o que fazer quando não se confia na sua liderança direta, mas acredita que a diretoria acima da liderança gosta de você? Gosto da empresa, gosto desse diretor, mas acho meu líder fraco. Devo buscar outras oportunidades? Ah, eu não sei se eu posso falar o que eu penso desse caso. Se seu líder é fraco, quem que é o grande responsável por isso? Não seria o líder dele? Será que ele é tão melhor assim? Será que ele é tão bom assim? Ou é só a distância que causa esse efeito? Porque a distância deixa até o feio bonito, né? Ainda. Você está nessa experiência pra quê? É porque a empresa é legal? Porque você tem chance de crescimento? Porque você está aprendendo? Porque você gosta do clima? Ou é porque você quer ter um líder muito massa, muito incrível, muito inspirador? Se essa é a segunda alternativa, daí talvez faça sentido. Sabendo que é uma loteria, né? Nunca encontrei um líder perfeito. E olha que eu rodei empresa, hein? Entre consultoria, CLT, foram mais de 50. Assim como eu nunca fui uma funcionária perfeita pra ninguém ou mentora perfeita, né? Então, eu sou muito do vamos nos conectar com a realidade. Não existe perfeição. A gente não tem isso em lugar nenhum. Nem no pai, nem na mãe, nem no marido, nem na esposa. Muito menos no chefe. Então, só tome cuidado pra não decidir com base em um ideal romântico. Que, na verdade, na verdade, não vai existir.